E um gato, é um gato, é um gato que estava dentro de uma fossa, aí ó, ele foi resgatado pelo corpo de bombeiros no bairro de Lourdes, hein, governador Valadares? Nossa, Deus do céu. É fossa aqueles negócios lá? Cris credo. Esse gatinho deve estar fedendo, hein? Segundo a dona do animal, ele estava preso dentro do esgoto, já havia algumas horas, pois ouvia miar, né? É, e o miado dele era de misericórdia, né? É, misericórdia. Depois da mulher chamar o bichano, né, por várias vezes aí, na tentativa de que ele saísse do buraco, ela ligou para os bombeiros aí, ó. Os militares descobriram que o gato teria entrado por meio de um cano de escoamento de água pluvial na autorrina da ocorrência, não. Por que que esse gato foi cair? Caiu no esgoto, olha lá, ó. Com as ferramentas pesadas aí, foi possível quebrar o concreto que lacrava a tampa da fossa. E com o uso de um laço próprio lá, para a captura do animal, né? O miol foi resgatado. Como é que deve ser a caatinga dele, hein? Tendo uma fossa? Os credos. Aí depois tem que dar um banho de criolina, né, diretor? O Júnior entende desse trem? Você conhece criolina? Água sanitária? Criolina? Ainda tem isso? Criolina? Isso é demais, menino. Usava isso quando eu limpava caixa de gordura aí, ó. É, ó. Já fui limpador de caixa de gordura aí, feio que eu era mais novo. Limpador de fola, ó, o gato, ó. Ó o gato. Misericórdia. Todo sujo de não sei o quê. Não pode falar, né? Na internet, não pode falar. Aqui no ar, não pode, não. Esse tava verdadeiramente na I, ó. Na M, né? Ó, misericórdia. Lava esse gato. Deve ter lavado ele já, né? Pedir o pessoal aí do gatinho aí, ô, meu diretor. Coloca aí, Panterinha. O DDD3399111443. O pessoal faz uma foto desse gato. Não é cheiroso, né? Faz uma foto dele toda arrumadinha aí, com lacinho. Manda aqui no WhatsApp pra mostrar. Aí você separa essa imagem, diretor. Ele todo estrupiado aí. Se o pessoal mandar, A gente mostra ele bonitão. E manda o nome dele também. É. Lamonier é o nome daquele gato? Fedido igual ele, né? É. Fazer o quê, Lamonier? Vai.